Música Muito boa noite a todos. Nós, como sempre, cada vez um tema novo e com o Zehut do Enfoque da Torá Kedoshá. Sabe que tem algumas qualidades, meus queridos, que definem o nosso povo, que definem o povo Yehudi. Todos os Yehudim ao redor do mundo têm algumas qualidades que são marcantes se a gente for olhar no globo, no jornal, dentre os Yehudim e fora. Incrível. Eu vou começar com uma história que uma pessoa que escuta o Shur, não conheço ele muito bem, mas uma vez veio me encontrar e me contou o seguinte episódio. Falou, Rav, eu escuto o seu Shur e me queria te contar um episódio que eu tenho certeza que o senhor vai usar em algum momento. Chegou o momento de usar o episódio. É o seguinte, no meu Shur eu falo para todo mundo, nada se perde, toda informação que eu escuto boa, nada se perde, tudo se transforma algum dia em um Shur. Ele me contou, olha, eu fui para a história 100% verdadeira, só não vou dar muitos detalhes. Eu fui para um bairro um pouco distante daqui de Higienópolis e a gente foi com um grupo distribuir comida para algumas pessoas de baixa renda. E a gente foi todo mundo num grupo junto e falaram para a gente, olha, não se distancia porque aqui o bairro, no português, claro, é barra pesada. A gente tinha uns dois kits de comida sobrando, a gente falou, olha, a gente ainda vai se distanciar sem problema para finalizar esses dois kits. Quando a gente chega lá, distancia para dar os dois kits, aparecem três pessoas ao nosso redor. E aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Falou para mim, o Rabino, um dos três levanta a camisa e mostra para a gente uma arma. A gente, de fato, congelou. A gente começou a ficar com medo, eu não consegui mais nem falar. Aí um desses fala o seguinte, olha, a gente não quer doações de vocês. Aí esse meu colega, que ouve o Shuri estar me contando a história, óbvio, entendeu que eles não querem doações. Ele ficou morrendo de medo, falou, deve ser que eles querem, não sei, talvez assaltar a gente. Estavam armados e aí eles falam o seguinte, olha, você é Yudi, você é judeu? E aí esse indivíduo que escuta o Shuri falou para mim, sou. Falou, olha, próxima vez que vocês vierem aqui, saibam de uma coisa. Esse Yudi estava morrendo de medo. Falou o seguinte, não se preocupe, pode vir aqui quando vocês quiserem, saiba de uma coisa. Se alguém aqui mexer com vocês, eu estou aqui para colocar minha vida em risco para proteger vocês aqui. Uma vez que esse indivíduo viu que eles eram do time dos bons, protegendo ele, falou para ele, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, mas por que você gosta de mim? Você nunca me viu? Falou, não é de você, são de todos vocês. Porque eu vejo o quanto vocês, Yudim, se ajudam. O quanto vocês, Yudim, protegem um ao outro, vocês são um povo especial. Por isso que eu gosto de proteger pessoas especiais. Eu vou proteger vocês, podem vir aqui quando quiserem e ai de alguém se encostar a mão em vocês. Porque mesmo nesse bairro, barra pesada, eu estou aqui para proteger vocês. Eu fiquei com um sentimento, falei, uau, que gostoso ser um Yudi. E se a gente for olhar, meus queridos, se a gente for olhar, se a gente for olhar, a gente percebe algo muito interessante. A gente percebe que o povo Yudi tem um dos dons. Um dos dons do povo Yudi é o fato que ele pode participar com outros. É a bondade do povo. O chesed que existe dentro do nosso povo, meus queridos, em qualquer lugar do mundo, é algo impactante. O chesed que existe, a bondade que existe no nosso povo, e não Yudim, como a gente mencionou na história, percebem isso. Esse chesed, essa bondade, é só a gente olhar ao redor do mundo. Quantas instituições, sinagogas, mikvaot, yeshivot, instituições de caridade, inúmeras, ninguém sabe o número, Baruch Hashem, porque são tantas que não dá nem para contar. Todas essas dependem do chesed da bondade de nós, Yudim, que moramos e vivemos, cada um de nós, a nossa vida. Esse chesed, ele provém dos genes que nós temos, cada um de nós tem. Cada um que está escutando agora o shiur tem os genes dos avós, Avraham e Tzhak Yakov, em especial, no shir de hoje, chesed, Avraham Avinu, que foi o um e o pilar de chesed, de bondade no mundo, e que fazem com que o nível de doação monetária, falando hoje mais especificamente de tzedakah, dentro de chesed, tzedakah, caridade, o nível de doação do povo Yudim ao redor do mundo, queridos, é algo ímpar, único, exclusivo, comparado com todos os outros povos do mundo. É isso mesmo. Eu queria começar esse assunto de chesed, e afunilando um pouco mais, especificando um pouco mais de tzedakah hoje, o seguinte, eu queria dar com vocês hoje um passeio na Máquina do Tempo, bem-vindos à Máquina do Tempo. A gente vai entrar, meus queridos, na Máquina do Tempo e, atrás, voltar alguns anos, todo mundo vai ficar mais jovem ainda, a gente vai dar um passeio em Sdom, a famosa cidade de Sdom, as cidades, o complexo de Sdom e Amorá. Todo mundo conhece a história. Eu vou tocar na história e queria fazer uma pergunta que talvez a gente nunca tenha pensado nela. Como já que a Torá é tão bárbara e tão máster e tão infinita, sempre tem alguma coisa para aprender daquele episódio que a gente já conhecia. Vamos lá. Sdom, meus queridos, se a gente for observar, para Shad Bereshit, Sefer Bereshit, melhor dizendo, a gente conhece que Sdom virou museu. Sdom cessou de existir. A cidade de Sdom, o complexo e as cidades ao redor pararam. Não existiram mais, desapareceram do mapa útil do mundo. E a pergunta é por quê? Óbvio que muito disso a gente já ouviu falar. Por exemplo, dizem nossos sábios, tudo escrito isso nos Midrashim, nos nossos comentaristas. Alguém chegava em Sdom, faltou um pouco de sal. É, não quero descer, comprar na lojinha do lado, a lojinha do lado está fechado. Ia procurar no vizinho sal, o que acontecia? Olha, aqui em Sdom nós temos uma regra. Não fazemos bondade. A gente não empresta nada. Nem para vizinhos. Nem um pouquinho de sal. Sério? Não. Visitas? Receber visitas em Sdom? Crime capital. Impossível. Proibido. Um dos dez mandamentos de Sdom era não receba visitas. Não faça bondades. Será que a gente podia fazer um carpool? Levar as crianças para a escola? Eu levo segunda e quarta, você leva terça e quinta? Assim a gente se divide. A verdade é que o seguinte, meus queridos, não tinha carona em Sdom. Sal, proibido emprestar. Dormir na minha casa, não existe. Dar carona, não existe, meus queridos. Interessantíssimo isso. Agora, prestem atenção. A pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês, tudo isso é lindo e é bonito. Quando a gente escuta isso na escola, a gente tem cinco, dez, doze anos de idade, quinze anos de idade. Um pouquinho mais velho, eu queria compartilhar uma pergunta com vocês sobre as pessoas de Sdom. Primeira coisa é, o que isso me interessa no século XXI, se eles emprestavam sal em Sdom ou não. Se eles davam carona em Sdom ou não. Ou qualquer outro assunto em Sdom. Who cares? O que muda pra mim isso? Mas mais ainda, meus queridos, é o seguinte. As pessoas de Sdom foram chamadas na Torá de chataim, pecadores. Porém, a Torá não conta em nenhum momento que eles eram bobos, tolos ou incapazes intelectualmente. Então, a pergunta que me vem à mente, eu queria compartilhar com vocês, espero que incomode a gente, até que a gente responda, é o seguinte. Como assim? As pessoas de Sdom eram muito sábias. Eram perversas, mas sábias. Tem alguma lógica atrás do racional deles de proibir carona? Proibir. Emprestar o sal. Proibir. Por favor. Eu quero te ligar. Me dá um minuto da sua atenção, do seu tempo. Alguma lógica da proibição de fazer bondade em Sdom? Porque eles eram Echaim, perversos. Mas eram muito sábios. Qual é a lógica? E o que isso vem ensinar para a gente hoje, aqui e agora? Queridos, acho que tem uma pérola aqui. Pérola não. Diamante, porque é mais especial. Algo aqui espetacular. É o seguinte. Acompanhem comigo. Alguém vem em Sdom e pede sal. Proibido emprestar. Uma segunda vez, pede de novo um favor. É proibido fazer o favor. Na terceira, quarta vez, como a pessoa vai se comportar, meus queridos? Pronto. Vai se virar de outro jeito. Não vai mais pedir favor, porque sabe que aqui em Sdom não se faz favor. Olhem só que racional brilhante haviam as pessoas de Sdom. Racional maravilhosa e brilhante. Apesar que errada, mas brilhante. As pessoas de Sdom falaram o seguinte. Se ninguém ajudar ninguém, nós teremos uma sociedade autossuficiente. That's it. Porque se ninguém ajudar ninguém, todo mundo vai aprender a se virar sozinho. O que tem melhor do que isso? Imaginem só no mundo de hoje. Desemprego, índice zero. Cada um vai ter que se virar. Aqui a gente não faz bondade. Pobreza, nível zero. Se vira. Aqui a gente não ajuda ninguém. Não se dá tzedakah. Não se faz residence dom. Todo país seria mais ou menos algo como Noruega. País de primeiro mundo. No top do mundo. Austrália. Suíça. Não haveria um terceiro mundo. Ou um mundo. Ou um país subdesenvolvido, talvez. Se o mundo inteiro fosse igual a Sdom, talvez seria espetacular. Essa era a fórmula de Sdom. A pergunta, meus queridos, é o que que Hashem desaprovou em Sdom? Politicamente falando, Sdom teve uma ideia maravilhosa. Bárbara, intelectual, ótima. Se você não se virar, você tem mais uma opção. Se vira. E se não se virar, tenta se virar de novo, Habib. Porque aqui ninguém vai te ajudar. Então, para morar em Sdom, tinha que ser alguém autossuficiente. Qual o problema de Sdom? Sdom seria, talvez, algo compatível. Eu sei que a gente tem algum ouvinte na Suíça, mas não fiquem ofendidos. Mas uma Suíça da vida hoje. Qual o erro de Sdom? O que Hashem desaprovou nessa conduta? É o seguinte, meus queridos. Essa mesma questão consta no Talmud. Uma vez, um personagem que tem um nome bastante diferente, chamado Turnus Rufus. Tentem repetir comigo. Turnus Rufus. Chegou para Rabiakiva e falou para ele o seguinte, Rabiakiva, você vem dizendo muitas vezes, e é muito famoso, que Deus, Akadosh Baruhu, ama os aniim, ama os pobres. Olha, se ele ama tantos pobres, deixava eles não serem pobres. Boa questão, diz Turnus Rufus, que Akadosh Baruhu ama os pobres, então que eles não fossem pobres. Rabiakiva respondeu algo que nos ajuda em Sdom e nos ensina algo impactante para o século XXI. Rabiakiva disse o seguinte, a razão que existem aniim no mundo, obviamente que Akadosh Baruhu tem as contas dele e tudo tem uma razão, mas a razão que existe também, que existem aniim no mundo, pessoas que têm uma necessidade econômica, é para salvar de Sirabiakiva aqueles que doam do Gerinom, do lugar desagradável. Assim consta nos hachamim. Agmaná diz no tratado de Baba Batra, na página 10a, o seguinte, diz o Talmud, Efes, Kiló Yebeha Evion, o Passuk diz, olha, nunca vão faltar pobres no mundo. Olha que interessante, mesmo na época que chegar Mashiach, que chegar Gheolá, que o mundo chegar no estado de perfeição, peraí, uma coisa no mundo vai ter que ter. De Sirabiakiva o quê? Aniim, pessoas necessitadas economicamente. Mas por quê? Porque, diz Sirabiakiva, mais do que o doador faz para aquela pessoa que está recebendo a doação, o doador ganha mais do que quem recebe. Por quê? Porque quem recebe usa os bens e o bem termina, o valor termina, o zerrut, o mérito do doador fica para sempre. Assim consta no Midrash, Rabah, no Sefer Vaikra. Mais do que a gente acha quando eu dou para alguém, estou fazendo um favor gigante para ele. De fato, sim, está. E o mérito está computado. Inquestionável. Mas maior o zerrut de quem doa, que é algo eterno, do zerrut de quem recebe, que é algo finito. Procurem, pessoal, no Google, ou no nosso shiur, no Rav Google. Digitem no Rav Google, Jewish Donations. Estava preparando o shiur, fui dar uma olhadinha, eu digitei Jewish Donations, doações judaicas. E aparece lá, talvez, no primeiro ou segundo site que aparece, incrível. O valor nos Estados Unidos, doado pelo Zildim, óbvio que é uma média isso, por pessoa por ano, 2.526 dólares por pessoa por ano. Esse valor disparado de doação é maior do que qualquer outra religião dos Estados Unidos. Falei dos Estados Unidos porque a pesquisa aconteceu lá. Provavelmente, se procurássemos em outros lugares, teríamos a mesma ou similar o mesmo resultado. O povo Yehudi é conhecido pelo Hesed. Meus queridos, o furo, o erro de Sdom, foi que, de fato, talvez, talvez, nem sei, criaria uma geração, uma situação, um Sdom autossuficiente, um mundo de primeira, uma Noruega, uma na Austrália, uma Suíça. Porém, a Cadeus Baruchu disse, mas espera aí. E o mérito de quem mora em Sdom, de onde vai ser acumulado? Se não houver Hesed, não houver bondade, não houver no Shur de hoje, Tzedakah, os habitantes de lá não têm uma raison d'etre, porque é um dos pilares do mundo, que o mundo se sustenta, é o Hesed, e no Shur de hoje, Tzedakah. As pessoas de Sdom eram sábias demais, porque a Cadeus Baruchu nunca falou que eles não eram sábios, mas eram o Rechaim, porque estavam pensando só numa sociedade perfeita, mas tolos, porque não pensaram, meus queridos ouvintes, no Zehut que nós, seres humanos, Yehudim, precisamos ter, um Zehut ímpar, que o povo Yehudim já tem, já é no mundo isso, de participar, doar, abrir a mão para outras pessoas. E sempre que falo sobre esse subject, sobre esse assunto, me aparece na cabeça uma história que eu escutei do meu Rosh Shivah, dele mesmo, e eu nunca esqueço essa história. Queria compartilhar com vocês, e acho que vocês não vão esquecer também. Uma das pessoas que eu gostaria de ter o mérito de ter conhecido na vida, era o Shimon Shwab. Estudei com o neto dele, mas nunca conheci o avô. Um dos Rabanim que estudou com o Rav Yeru Hamdimir, na Europa, e depois foi Rav, por alguns, muitos anos, em Washington Heights, em Nova Iorque. Rav Shimon Shwab tem uma história muito interessante. Rav Shimon Shwab disse que ele nunca interrompia o shiur dele, ele nunca interrompia o shiur dele por nada. A secretária sabia que não podia passar nenhum telefonema durante o horário que ele estava dando o shiur. A Shimon Shwab estava dando o shiur, toca o telefone uma vez, ele levanta e coloca de baixo, abaixa o gancho de novo, duas, três vezes ele desliga o telefone, na quarta ele fala, minha secretária sabe para não me passar nenhum telefonema, deve ser algo importante. Ele atende, e a secretária fala, Rav, desculpe incomodar o senhor. Eu sei que o senhor detesta ser incomodado, e eu entendo perfeitamente, só que nós temos um problema. Tem uma pessoa que frequentou pouco aqui, a comunidade do senhor, mas é um Yildir, está no hospital e parece que está muito doente. E talvez seja o último, um dos últimos dias da vida dele, ele quer conversar com o senhor. Rav Shimon Shwab pede desculpa para as pessoas e fala, olha, tem casos que tem uma certa preferência. Rav Shimon Shwab pega um táxi e vai correndo para o hospital, ele chega no hospital, quando ele está lá, essa pessoa fala, Rav, desculpe interromper o senhor, eu tenho certeza que o senhor está fazendo algo importante, no caso eu sei que é um senhor, mas eu queria fazer a minha última boa ação da minha vida. Diz Rav Shimon Shwab, não, provavelmente você vai viver muito tempo. Diz esse senhor, Rav, eu quero fazer a última boa ação da minha vida. Rav Shimon Shwab disse, como eu posso te ajudar? Esse senhor pegou uma caneta, pegou o talão de cheque, que escreveu um cheque, dobrou, colocou no envelope e deu para o Rav Shimon Shwab, falou, por favor, isso é para a sua sinagoga, para a sua instituição. Rav Shimon Shwab agradece, deseja refuar shlema para aquela pessoa, volta para a Eshiva, e quando chega na Eshiva, ele abre o envelope. E Rav Shimon Shwab disse que teve uma surpresa impactante, algo magno. ele abre o envelope, ele vê que o envelope não tinha dinheiro suficiente para pagar a corrida de táxi de ida e de volta para o hospital. E eu lembro o meu Rav Shimon Shwab me contando como se fosse ontem, Rav Shimon Shwab perguntou para os alunos dele, sem mencionar, obviamente, o nome de quem era, a pessoa que doou, falou, olha, ele me tirou do meu shiur, me fez sair para lá, para dar uma tsidaka, e o valor não pagou nem a corrida do táxi. O que acontece? Rav Shimon Shwab, certeza que aquela pessoa que estava muito doente era um tsadik, inquestionável. O intuito dele era ótimo. Porém, disse Rav Shimon Shwab, uma pessoa que não tem o hábito de abrir a mão para os outros, quando chegar no último dia, bem vivido da vida da pessoa, a pessoa não vai conseguir compartilhar dos bens dele, de nada com os outros. Mas Habib não vai levar nada, a pessoa vai embora do mundo, não leva nada, não leva cartel eletrônico, não leva token, não leva o celular, por incrível que pareça, não tem nenhum wi-fi. Disse Rav Shimon Shwab, indiferente. A pessoa que não se acostuma, não faz a musculação de abrir a mão, de fazer chesed, de fazer tsidaka, não consegue doar para os outros. E tudo na vida é assim, é uma questão de hábito. Se alguém quer, eu adoro correr, se alguém quer fazer ginástica, ele não vai conseguir correr 10, 20 quilômetros no primeiro dia, ele precisa exercitar 1 quilômetro, 2, 3, até que depois de algum tempo ele vai conseguir. Em relação à mitzvot, especificamente, tsidaka, selamem shoz, é exatamente a mesma coisa. Existe algo que é famoso no mundo da tsidaka, e eu queria desmascarar com vocês. A gente conhece, isso não é só no Brasil, é em Nova York, é em Miami, é na Argentina, é em Israel, qualquer lugar do mundo. A gente sabe que Baruch Hashem, toda cidade, todo país, tem aqueles 4, 5, 6 sobrenomes de pessoas que são filantrópicas, e que são pessoas que têm um zerruto mérito giant ao cubo, e ajudam muito. mas, a minhoquinha que anda aqui na nossa cabeça às vezes é a seguinte, olha, o que muda se nós, hoje, escutando Shur, exercitarmos a nossa mitzvah de tsidaka? Aquelas 4, 5 famílias, em qualquer lugar do mundo, isso é verdade, já doam tanto? O que minha doação vai contribuir? O que vai mudar? Primeiramente, meus queridos, de Sirabia Kiva, não é para quem recebe somente, quem dá precisa desse mérito, esse foi o furo de sdome, porém, numericamente falando, money wise falando, cash wise falando, financeiramente falando, perguntem para pessoas de instituições, e vão te falar, óbvio, que aquelas pessoas que doam muito são muito importantes para a nossa instituição, para qualquer instituição, e tem um mérito gigante, porém, mais da metade, muito mais do que a metade do budget, do orçamento de qualquer instituição, não se apoia naquelas 3 ou 4 famílias nobres, se apoia em todos os outros, nós, que estamos escutando o Shur e todos os outros Eudim, que participamos, queridos, sem isso, aqueles outros 60%, ou talvez 70% do budget, do orçamento, estariam faltando, ou seja, aquelas 4, 3, 4, 5 famílias fecham orçamento, mito e errado, nós precisamos participar, sem a gente, não tem as instituições, e sem as instituições, a gente cessa de existir, porque o que é um IUD sem um Betacneset, o que é um IUD sem um Mikve, o que é um IUD e sem uma Yeshiva, nada. É óbvio, meus queridos, que a gente precisa participar. É isso mesmo. Tudo o que de fato nós já usamos, monetariamente falando, isso nós temos. Uma pessoa que comprou uma cadeira, ela tem a cadeira. uma pessoa que deu o Tzedakah, ela tem o mérito da Tzedakah. Todo o resto, pessoal, que a gente tem de economias, quem desfruta isso bem, muito bem, é o banco. Porque a gente ganha 2% de juros e eles ganham 20 por ano. O que nós temos de verdade é aquilo que nós já usamos. Óbvio que a pessoa precisa ser cuidadosa e prudente, no question. mas de fato, essa é a realidade. Nós temos o que nós já gastamos, já usamos. Eis eu achir, porque a volta, quem é o rico? Samer Bechelko. Aquele que está feliz com o que ele tem. Quem sabe quem está feliz com o que tem? Aquele que sabe compartilhar do que ele tem com os outros, ele está feliz. Aquele que está sempre guardando pão duro, desculpem, avarento. Não consegue abrir a mão nem para falar oi para os outros, fala oi de mão fechada. Meus queridos, essa pessoa não pode ser considerada o achir rico, independente de quanto dinheiro ele tem, porque ele não é chamado Samer Bechelko, o fato é que ele não consegue partilhar do que ele tem com ninguém. Olha, sempre que a gente vê alguém e a gente fala uau, olha, eu lembro do meu avô, lembro do meu tio, lembro do meu bisavô que foi embora do mundo, a gente fala, olha, sabe quantas pessoas vieram depois me falar que ele ajudava e ninguém sabia, que ele participava e era anônimo, ninguém sabia. Isso mesmo, é isso que fica de uma pessoa, quanto a gente ajuda os outros, cada um com o que ele pode e cada um com o má ser dele, porque dentro da Torá, meus queridos, não é aleatório, tem um número, a pessoa tem que dar dos lucros dele 10% do que ele tem para tzedakah. olha, uma vez eu vi uma frase muito, muito interessante que eu queria falar para vocês, o mundo é dividido em dois, tem aqueles que dão e aqueles que recebem, o mundo é dividido em dois, torcida de time tem alguns, não tem duas, tem muitas, mas o mundo, queridos, é dividido em dois, tem os que dão e os que recebem, cada um de nós decide fazer parte daqueles que são os que dão ou os que só recebem do mundo. A gente tem que olhar, e é um trabalho isso, mas faz bem, para tzedakah como um privilégio. o Kitsur Shukhanaruch traz uma frase muito forte, ele fala para a gente que uma porta que não abre para pessoas necessitadas, uma mão que não abre para ajudar os outros, uma conta de banco que não abre para partilhar com os outros, essa porta taloa leia não vai abrir para um médico. Em outras palavras, diz o Kitsur Shukhanaruch, a pessoa tem que saber usar aquilo, usa bem, aproveita, deixa os outros felizes também, se a Kadosh Baruchumi fez feliz, distribui, a nossa alegria depende dos outros, a nossa alegria tem que estar os outros alegres junto com a gente. Olha, o que nós demos, lembrem isso para sempre, essa frase, nós temos, o que nós gastamos, nós tínhamos, e o que nós guardamos, só Deus sabe. Exato a chama que a gente possa usufruir com muita brahá, mas a gente só tem de fato o que a gente já usou. E olha, olhar para Tzedakah como um privilégio, porque tentem imaginar comigo, uma pessoa que trabalha cinco dias por semana, se for nos Estados Unidos ou em Israel, talvez seis, de domingo a sexta, essa pessoa pode ser a pessoa mais material do mundo ou mais espiritual do mundo, mas como assim? Ele está no escritório dele dez horas por dia, como ele vai ser espiritual? A resposta é muito simples, se eu uso o meu dinheiro do que eu ganhei para cuidar bem da minha família, que também é importante, da minha casa, e eu consigo abrir minha mão conforme as regras da Allah para os outros, o meu trabalho, em vez de virar algo finito, algo material, se transformou num Betamigdash, na coisa mais espiritual do mundo, porque o meu trabalho, o meu business, virou parte, eu trabalho, e cada parte do meu trabalho vai um pedaço para Tzedakah, virou algo uruchanim espiritual. Meus queridos, a roxma, a sabedoria, não é ficar uma hora na sinagoga, duas, três, é viver 24 horas com Hashem, mas como? Precisamos trabalhar, é levar Hashem para o trabalho, é isso mesmo, eu posso estar no meu trabalho e ter tanta duchá quanto alguém que está estudando do Torá, porque agora eu preciso trabalhar, como? Através de partilhar o que eu tenho com os outros, eu saí de uma pessoa finita para uma coisa eterna, meu trabalho se transformou em eternidade, porque o Zerut de um real da Tzedakah, cada um real da Tzedakah que a pessoa dá, aquilo ninguém nunca mais tira da pessoa, é isso mesmo. quando alguém ligar para nós, fala, olha, ou mandar a mensagem, tanto faz hoje em dia, queria que você participasse de alguma causa, uma causa que Alahá dá um ok para ela, e é importante repetir isso, uma causa que vai de acordo com Alahá, com Shohan Aruch, mas eu não sei qual causa vai de acordo com Alahá, para isso nós temos Rabanim, perguntem, Rav Moshe Feinstein sempre dizia que me fazem perguntas de todos os tipos, Mikve, Kashrut, Alahot Nidá, Alahot Shabbat, tem dois tipos de perguntas de Isra Moshe Feinstein que quase não me fazem, Hinur, educação dos filhos e Tzedakah, isso as pessoas decidem sozinhas, mas para isso também tem um Shohan Aruch, tem um código de leis, quando alguém ligar para a gente e pedir alguma Tzedakah, eu acho que de hoje em diante um homework para cada um de nós, se eu puder sugerir, me permitam, falar para a pessoa muito obrigado pela oportunidade, obviamente que ajudar e falar muito obrigado pela oportunidade, não é ele que tem que me agradecer, eu preciso agradecer ele, porque ele pegou o dinheiro e usou para uma boa causa finita, o meu Zerhuto, o nosso Zerhuto, ele é infinito, eu tenho que agradecer ele, foi isso que Rabi Akiva ensinou para a gente, perguntou o Turnusrufo, se Hashem gosta tanto dos pobres, por que não dá dinheiro para eles direto, eles não sejam pobres, Rabi Akiva, por quê? Para nos dar doadores o mérito de ter quem ajudar, é isso mesmo, quando alguém liga para a gente, a gente tem que falar para ele, muito obrigado pela oportunidade, quando nós damos, nós estamos transformando o nosso patrimônio em algo Kadosh, 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 não é só na hora da Hazará, meus queridos, da Amidá, que a gente fala do chá na sinagoga, Kadosh é quando a gente partilha do que a gente tem com os outros, isso também é santo, é Kadosh. Olha, quando alguém liga, avisa que eu não estou, avisa que eu estou em reunião, e aí, coitado, aquela pessoa tem que ligar dez, vinte vezes para sem querer o outro atender o telefone, ai, atendi, que pena, tem que ser o contrário, ah, mas não dá para atender o telefone o tempo todo, olha, de verdade tem que ter horas para atender, talvez, mas o Ravets Haim falou uma vez algo que me marcou e eu acho que marcaria todos nós aqui, se a gente estivesse trabalhando e ligasse alguém para fazer um business com a gente e a gente ia ganhar muito dinheiro, alguém ia falar para a secretária e avisa que eu estou em reunião? Certeza que não, a oportunidade de fazer desdaká, se ela é vista como um bom business e é, porque é o único business eterno que existe no mundo, meus queridos, eu posso falar, por favor, anota o número, ligo daqui meia hora, claro, não tem problema, mas não, deixa o recado e depois joga o papel no lixo. Pessoal, isso não combina com alguém que é descendente de Avraham Avinu, que faz parte, cada um de nós faz, do povo que mais faz desdaká no mundo disparado comparado com qualquer outra religião, isso mesmo. Sabe que Einstein fez a teoria da relatividade, mas eu acho que tem outra teoria da relatividade também, eu queria contar para vocês. Olha, tudo na vida é relativo e também é teoria da relatividade. Uma pessoa, às vezes, ele vai lá e aí alguém pede desdaká, ele dá dez reais, para sair jantar fora, ele gasta mais, para viajar mais. É a teoria da relatividade. O que nós consideramos importante, nós demos uma tônica, nós demos um valor maior. O que a gente considera menos importante, a gente deixa para baixo. Ver desdaká com cavote, com respeito, é olhar para desdaká para falar, uau, por que para jantar fora eu posso gastar tanto e para desdaká eu posso gastar tanto? Mas não tem uma regra? Tem. A regra é 10% do lucro líquido da pessoa. Tem diferenças? Tem. Cada pessoa precisa perguntar para o rave dele mais uma vez. Mas é uma coisa que a pessoa precisa levar em consideração e não fazer aleatoriamente. Porque, olha, existe algo muito importante. Tzedaká mexe com o coração do Ildi. mas a tzedaká importante se dizer não depende só do nosso coração. Depende das alachot que Hashem nos disse. Para tudo tem leis. Para quem dá? Qual prioridade que tem que se dar? Talmud Torah, estudo de Torah, consta no Shulchan Aruch, isso conta nos livros de tzedaká. É a primeira prioridade poder ajudar alguém. isso pessoal é algo que está no topo da pirâmide. Quanto dar está escrito. Basta estudar. Não sei estudar, pergunta. Tzedaká não é algo do coração. junto com o coração tem suas leis. Eu queria falar para vocês algo show, ainda mais nessa época do ano. O Hafez Chaim tem um livro chamado Ahavat Chesed e lá ele traz leis específicas de tzedaká também nesse livro. Diz o Hafez Chaim que no dia de Rosh Hashanah a Kadosh Baruch Hu decreta para todo mundo a parnaçá que ele vai ter, o sustento que ele vai ter durante o ano todo. Que Bezrat Hashem todos nós tenhamos Shepha e Brachá abundância e muita Brachá também no sustento que é decretado cada vez em Rosh Hashanah. Mas o Hafez Chaim até aqui a Gemara fala todo mundo já sabia mas o Hafez Chaim fala uma coisa a mais da mesma forma que Hashem decreta para a pessoa quanto ele vai ganhar está decretado para cada Yehudi Yehudi cada família cada chefe de família quanto ele vai gastar durante o ano isso mesmo não só decretado quanto nós vamos ganhar quanto nós vamos gastar porém diz o Hafez Chaim uma coisa não está decretado como nós vamos gastar aquele dinheiro isso está na mão da pessoa ou seja uma pessoa que abre a mão para Tzedakah está poupando de gastar com outras coisas não legais não gostosas Lualeno a gente escolhe diz o Hafez Chaim já está decretado o quanto a quantidade a cifra está pré-denominada a pessoa pode ser sábia e usar isso para a eternidade abrir a mão para os outros e pode também Lualeno segurar não conseguir escrever um cheque como disse a vestir um shopping que não paga nem a corrida do táxi a pessoa escolhe para o que gastar sábio aquele homem que sabe com o que se gasta e óbvio que é trazido também nos livros de Alahá está escrito a ser está a ser participe do ma ser aquela pessoa que dá o ma ser dele vai encontrar o ma sal dele e nossos sábios explicam algo muito legal nisso daqui a palavra ta a ser taf ain shiniresh se nós tirarmos o ma ser 10% de cada uma das letras olhem que interessante ta a ser a letra taf vale 400 10% de 400 é 40 mem ain de ta a ser o ain vale 70 10% de 70 é 7 sein shin ta a ser o shin vale 300 10% de shin é 30 lamed e última letra ta a ser resh o resh vale 200 10% de 200 é 20 isso vale a pena notar se a gente pegar o ma ser da palavra ta a ser forma a palavra ma zal ha o ma zal da pessoa a sorte da pessoa as vezes o que diz venda abre o ma zal da pessoa é o ma ser dele acerta a ser de sacadores baruchu tim tsa vai encontrar cada um de nós o ma zal dele porque dentro da palavra ta a ser se a gente pegar o valor numérico e tirar o 10% de cada uma das letras como eu mencionei antes forma a palavra ma zal ha é isso mesmo fora que tzedakah é uma segulah como todo mundo conhece todo mundo quer e porque não pra parnaçá pelo sustento tzedakah é uma mitzvah igual que nós colocamos tzedakah eu faço tzedakah porque é shemendo me faz bem ótimo porque não porque faz bem porque a Kadosh Baruchu colocou dentro dos nossos genes que faça bem eu gostaria de falar algumas alachot de tzedakah muito importantes que eu fiquei pensando bastante é o seguinte pra quem a gente tem que dar tzedakah mencionamos que top coisas estão ligadas com a Torah assim diz Shuchan Aruch nunca dá tzedakah inteira pra um lugar só dividir igual investimento se divide tzedakah também tem que ser dividida aonde dá pessoal que localização indiscutível tá escrito Aniei Irhakodmi as instituições do nosso país tem preferência as nossas sinagogas as nossas escolas as nossas yeshivot as nossas instituições de caridade de ajudar pessoas necessitadas como eu posso ajudar Israel posso ajudar claro que pode claro que deve mas não negligenciando o lugar onde nós moramos porque tzedakah meus queridos é também com coração mas tem leis eu não posso pegar eu vou abrir sinagogas em Israel mas aqui no Brasil eu finjo que nada existe isso de acordo com a Lachá está completamente errôneo se eu quiser abrir uma sinagoga lá ok contanto que eu dou e pelo menos o mesmo valor aonde eu moro isso mesmo quando se dá tzedakah também fazer isso com um sorriso de verdade isso mesmo consta na Lachá que uma pessoa que dá tzedakah carrancuda tá pega essa pessoa infelizmente perdeu o mérito da eternidade tzedakah e uma pessoa que dá com um sorriso quadriplicou o mérito dele é de novo pessoal falar pra pessoa obrigado pela oportunidade tá aqui é isso que eu posso dar esse é meu macer essa é minha quantia mas dá com um sorriso agradecer o zeruto o mérito de transformar o dinheiro em nitzriu da eternidade sorte que nós somos parte daqueles que dão e não daqueles que recebem porque a vergonha daqueles que recebem pessoal é muito difícil aquele shirrim que vem arrecadar que tem que ir de porta pra porta é isso mesmo de uma porta pra outra porta e são sempre os mesmos doadores por quê? porque tzedakah como a gente falou é uma ginástica quem dá dá e quem não dá não consegue dar mais do que 10, 20 reais é um exercício que a pessoa precisa fazer notem que no mundo inteiro são sempre aquelas 20, 30, 200 pessoas que dão tzedakah e o resto menos participa o nosso mérito é fazer parte daquelas 200 pessoas 300 ou 400 o que for eu até escutei uma coisa muito interessante sobre tzedakah uma vez um diretor de escola obviamente que eu não vou falar o nome mas a história é mil por cento verdadeira me contou que uma vez chegou na secretaria da escola uma pessoa que estudou lá faz muito tempo falou olha você pode fazer um levantamento pra mim de quanto foram meus boletos desde que eu entrei na escola até sair e por favor faça com correção monetária a secretária falou olha isso vai me demorar dias pra fazer isso todos os boletos a pessoa já saiu da escola foram 16 anos 17 anos na escola é muito boleto mas ele pediu a secretária foi gentil levou alguns dias fez o levantamento essa pessoa foi lá deu um cheque à vista e falou tá aqui o valor íntegro aí chamaram o presidente da escola ele me contou mas que que é esse valor disse essa pessoa o seguinte eu estudei na sua escola mas eu estudei nessa escola quando eu era pequeno meus pais não tinham condições de pagar hoje eu tenho eu queria poder ter a carata tof gratidão pra escola e pagar com correção monetária todo o valor que eu usufrui dessa escola de educação tá aqui o cheque por favor depositem ele o cheque caiu não era sem fundo não se preocupem e é isso que eu preciso fazer isso mesmo é a eu partilhei aqui da escola eu estive na escola como que eu vou ajudar primeiro uma instituição longe depois aqui lá e também aqui um dos grandes mestres de teus meus queridos da estivar de teus na Europa tinha um genro e esse genro estava morando na casa dele muito tempo estudando até que um dia uma das pessoas importantes na estivar de teus falou pro genro agora é hora de se virar foi um pouco indelicado talvez sem querer e falou o seguinte eu não aguento mais te sustentar de alguma forma ou outra história verdadeira essa pessoa foi se virar e quando ele começou a se virar sozinho uma pessoa que fazia parte da estivar de teus óbvio fez um erro muito delicado e pequeno mas cessou de existir onde a esposa dele falou pra todo mundo a gente achava que a gente estava ajudando o nosso genro na verdade o fato da gente ajudar ele mensalmente ele que estava dando vida pra cada um de nós Tzdaká é vida Tzdaká é oxigênio Tzdaká é transformar o nosso patrimônio em eternidade Tzdaká é muito obrigado pela oportunidade obrigado que você veio até a minha porta sorte que eu sou uma das pessoas que batem na minha porta no meu telefone e não faço parte daqueles eudim que ninguém nunca liga pra eles e eu queria terminar com uma história verdadeira pra finalizar com chave de ouro Bezrat Hashem no nosso assunto um dos grandes Rabanim que houve no mundo antigo Ravmeir de Premishlan e houve um outro Rav que ele era próximo o Rav de Tseveren uma vez Ravmeir e Rav de Tseveren Ravmeir de Premishlan junto com Rav de Tseveren estavam conversando e alguém bate na porta toc toc Ravmeir abre a porta devagarzinho e ele vê que é um senhor de muita idade pergunta pra ele olha o senhor tem alguma pergunta veio perguntar pra gente alguma coisa de Guimarã alguma pergunta lá ele falou não eu preciso de comida Ravmeir falou claro Ravmeir pegou deu comida pra ele deu uma atenção sem que o Rav de Tseveren visse quem era pra não envergonhar deixou ele com comida deu carinho pra ele e voltou quando ele volta e a porta estava um pouquinho aberta diz Ravmeir de Premishlan pro Rav de Tseveren olha vou te contar uma história quando eu tinha oito anos de idade de Ravmeir veio uma menina e bateu na minha porta da minha casa eu lembro que era uma criança eu tinha oito anos de idade mais uma vez e ela falou pra minha mãe olha eu sou uma calá eu sou uma noiva eu não tenho nada eu preciso de alguma ajuda será que a senhora poderia me ajudar com alguma coisa minha mãe eu sei a calá não sabia a noiva não sabia mas meu homem não tinha nada mas minha mãe falou deixa comigo que eu sei aonde conseguir mas eu conheci a minha mãe tinha certeza e eu sei que ela não sabia onde conseguir eu falei pra minha mãe mãe eu sei que você não tem onde conseguir mas se você está pronta pra ajudar a noiva eu também estou fiz minha malinha oito anos de idade falei mãe estou indo procurar ajuda pra essa noiva minha mãe falou onde você vai você tem oito anos de idade eu Ravmeir de Premichlan com oito anos de idade Little Mayor estava decidindo ajudar aquela noiva fui pra Varsóvia entrei no trem uma criança de oito anos sozinha viajando no trem pra Varsóvia a cidade grande onde haviam muitos Eudim e perto de mim haviam dois comerciantes dois businessmen eles olham pra mim olham pra um lado pro outro vê que não tem mais ninguém do meu lado e falam pra mim aonde você está indo eu expliquei pra ele como uma criança inocente falei olha eu preciso conseguir alguns rublos pra casar uma noiva que veio bater na minha porta e minha mãe falou que ia ajudar então eu achei que essa causa era importante eu vi um comerciante cochichando com o outro e eu escutei a história de Sravmeir eles falaram vamos ajudar vamos a gente completar pra que esse menino não precise andar na Varsóvia sozinho os dois falaram tá bom quanto você precisa eu falei o valor e etc pegou um dos dois voltou atrás o primeiro businessman vamos chamar ele de Reuven falou ok eu vou te ajudar mas ele falou o senhor vai me ajudar com metade tá ótimo ele falou não meu amigo não quer te ajudar eu vou te ajudar com tudo o menino quando viu isso começou a chorar deu um abraço falou uau como eu vou te agradecer em nome daquela noiva olha eu sei que eu sou uma criança eu não sei que poder de Brajá eu tenho mas vou te falar uma coisa que você tenha Arihut Yamim vida longa e Ashirut riqueza o segundo indivíduo escutou isso e viu a sinceridade da criança na Brajá falou uau eu também quero uma Brajá eu disse pra ele olha ele me ajudou ele merece mais pra ele riqueza e vida longa pra você vida longa disse ele riqueza falou olha quem ajuda tem um privilégio maior ok perguntou o Ravdi Tsever por que você está me contando essa história agora a gente estava no meio de estudar veio um pobre um senhor de idade você ajudou ele você começou a me contar essa história ele ficou quieto aquele senhor que a porta estava aberta bem pouquinho aberta abre a porta e fala o seguinte eu sei porque Ravmedi Premishlan está contando isso para o senhor disse Ravdi Tsever mas por que disse ele porque eu sou o segundo comerciante que não ajudei eu sou um senhor de idade ganhei a Brajá dele Arihut e a mim vida longa mas Parnassá eu não tenho porque eu perdi a oportunidade naquele momento de ajudar e até hoje fiquei sem nada meus queridos fazer dinheiro é humano dividir o que nós temos com Brajá com um sorriso é divino nós escolhemos sermos mais humanos ou mais divinos que Bezrat Hashem a gente possa saber dar musculação na mão com um sorriso obrigado pela oportunidade nos transformarmos em eternos e que Bezrat Hashem acerta acerta tzama zal ha que cada um de nós encontre o mazal dele cada vez mais que Hashem mandi Brajá que a gente possa gastar nosso dinheiro somente com coisas boas com tzedakah com alegrias e com Brajot muito boa noite ótima semana e que a gente saia daqui ainda melhor do que a gente já veio tudo de bom e Shabbat Shalom